Beleza galerinha, boa tarde, boa tarde domingo, olha que lugar lindo, a tal famosa Nice, aqui na França, estamos quase próximo aí já, chegando em Mônaco, um lugar paradisíaco, muito bonito mesmo, com, embora estamos fora de temporada, ali tem o aeroporto, como vocês viram aí atrás, é um calçadão, praça, olha, as bicicletinhas ali para alugar, você louca que a bicicletinha pode andar por aí, ó, pista de passeio, pista de ciclismo, pista de andar de carrinho de bebê, olha só, só que eu te falo a verdade, o povo feio, viu, nossa rapaz, você não vê uma meia bonita andando aí, só dragão, rapaz, muito pejôzinho, aqui ó, outro pejôzinho na frente, rapaz, nossa aí é que nem, que nem praga, viu, nunca vi tanto pejô pra cá, essa região aí, outra coisa, aqui na França, na Suíça, quem mora, quem conhece, que sabe disso, aqui não, é, não se olha o que a pessoa tem pelo carro, às vezes o cara anda com um pejô daquilo ali, é um magnato, é um milionário, e aí o cara anda com uma Ferrari daquela ali, não tem um louco pra cá em casa, então, é muito relativo, é, não se olha o status na Suíça, olha que lindo aqui, essa cobertura aí, ó, pro pessoal descansar, tomar um salinho, então, não se olha o status aqui na Suíça, na França, pelo carro, normalmente, a pessoa quebra o talo, às vezes você vê o cara com um carrinho simples, insignificante, e o cara é rico, milionário, então, é muito relativo isso aí, não, 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 não se pode comprar, é, status aqui com um aparelho de carro, é muito legal, olha o naviozão lá no meio, deixa eu mostrar pra vocês aí, olha lá o naviozão, deixa eu recordar uma paradinha aqui, se é o sinal, vocês vão ver, aqui lá, provavelmente, é um cruzeiro, ó, olha que lindo lá, tá vendo lá no fundão, deixa eu dar um zoomzinho pra vocês verem, ó, é um cruzeiro, veio aí pra Nice, vem de um monte, ele tá em movimento, hein, tá se aproximando, lindo, né, magnífico, qualquer hora eu vou fazer um passeio de cruzeiro, pra filmar pra vocês, beleza? então, galera, aqui, ó, tem até a placa ali atrás, é, Miami Beach, isso aqui é, é uma verdadeira Miami mesmo, se você passar por Miami e ver aqui, é isso aí que vocês estão vendo aí, ó, é maravilhosa, bonita cidade aí, bonita arquitetura, os prédios, os hotéis, só as pessoas são feitas, uma feita outra, muita pessoa idosa, viu, você vê muita pessoa idosa, é espantoso, a quantidade de pessoas idosas, há um caminhãozão ali, puxar a areia e pedra, sei lá, tirar pedra da vez no mar, arrumar as pedras, com as coisas que fica aí, então eu vejo muito, muito doze, a pessoa aqui envelhece mesmo, é, é um lugar muito bom pra, pra envelhecer, hein, olha ali, mais uma estrutura ali, um caso hotel, antigo, muito legal, ó, 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 o tamanho do gato lá, porque lá não é um gato, é um cavalo, ó, que um pônei, primeira vez que eu vejo um gato da folheira na minha vida, que juro, nunca vi ninguém tocando gato de folheira, hein, olha só a cara dos mulherados, cada dragão, rapaz, ó, sardar do lado de Goiânia, capital da terra da mulher bonita, rapaz, por isso que as brasileiras se dão bem, quando vem pra eles outros países, hein, é, porque olha, quando a brasileira vem pra esses lugares aí, faz festa, faz fila pra olhar, hein, o povo feio, rapaz, tá louco, o povo feio, eu me perdoe, tô brincando, gente, não existe pessoa feia, existe pessoa, é, mal amada, viu, às vezes a pessoa é bonita e tem um espírito podre, às vezes a pessoa é, fisicamente tem uma aparência que não é uma aparência exemplar, e acaba sendo uma, e acaba sendo às vezes feia, olha que legal essa bicicleta aqui, olha o estilo que o cara tá pedalando ali, vira, muito massa, né, que legal, cara, diferente de tudo que eu já vi, muito bacana, olha só aqui, olha a arquitetura dessas construções, desses prédios, pra vocês verem, olha, muito massa, tudo, casarões, hotéis, a maioria hotéis, né, hotéis, escritórios, sei lá, tudo um pouco, mas é bonito, as bandeiras ali, a bandeira da França, bandeira, a bandeira da Itália, não, a Itália, acho que é Itália, vermelha, vermelha, branca, olha o calçadão que bonito, olha o naviozão lá, tá ancorando lá, gente, vocês não fazem ideia do tamanho que é isso, tem uns com quatro, cinco, seis andares, vários restaurantes dentro, boates, cassino, uma cidade, funciona uma cidade, literalmente, funciona uma cidade dentro, ó, descretando ali o cara, olha que estilo, cara, o cara vai em pé pedalando ela, bem criativo, bem legal, deixa eu ver, essa ali é igual aquelas, é, pisteira, de, 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 de fazer exercício em casa, só que ela não sai, não sai do lugar, lá em casa tem uma lá, tem uma lá em casa lá, que é igual aquela ali, só que ela não sai do lugar, você vai pedalando, fazer exercício, em qualquer lugar, muito bonita, muito chique, bacanizado, beleza galerinha, fechar o vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos, é o que temos por hoje, olha lá, tem outra bandeira da Inglaterra, bandeira do, americana, americana, da Itália, da França, muito chique, a verdadeira Miami, muito bonito, valeu galerinha, até depois, beleza galerinha, beleza, mais um filmar, um pouquinho aqui, que eu não me aguento, viu, as palmeiras plantadas aí, filmar mais um pedacinho, vocês aqui, tamo um Nice, na França, olha que lugar bonito, rapaz, o pessoal filmando, tirando foto, olha a estrutura disso, que coisa maravilhosa, hein, nossa, bora lá galera, eu vou voltar lá atrás, no Ré de Rock, que café, vamos ver se consigo achar um retorninho, mostrar pra vocês, filmar lá em trás, aqui galera, olha a estrutura disso, aquele navio ali, eu vou pegar ele, vai lá pra Ilha de Rock, igual fez assim, fazer um cruzeiro, qualquer hora, ele ancorou lá, então, lugarzinho dia lá, pra ver se consigo achar um rompão, fazer um retorno, e vamos falar, aqui galera, aqui essa parte da vila velha, olha, olha o cara, tocando um saxofone, chique, olha, cheio de cafézinho, cheio de, muito bacana, olha, galeria de la marina, vou passar lá, perto do navio, aqui você pode pegar uma bicicleta, isso aí, daí tem uns, lugar que você pode, olha essa aqui, esse hotel suíço, aqui ó, lindo, lindo, eu vou na França, estamos aqui perto de, na costa, costa do mar, aqui da Nice, de Nice, cidade de Nice, indo lá pra Mônaco, agora acho que vai dar, passar bem perto do, do cruzeiro, navio cruzeiro, ó lá, esse navio aí, você pode pegar e ir, por exemplo, com o carro dentro dele, você pode, você embarca, você nele, com o carro, olha que lindo lá, você embarca com o carro, dentro dele, e vai viajar com o carro, aí quando você chegar, na determinada cidade, que ele tá, você, ele ancora, você sai com o seu carro, e vai, e vai embora, olha o carro antigo ali, muito legal, aí galera, eu vou pagar aqui, só pra ir lá, filmar o navio, pra vocês, pegar o tiquê aqui, é um euro, deixa eu ver, ó, peguei aqui, pagar um euro, vou lá filmar, vai sair os carros, eu acredito, a expectativa, é que vai sair, os carros lá dele, lá dentro, a hora que ele vai abrir, a parte traseira dele, vai sair os carros lá, fechar a vaguinha aqui, ele vai dar um pause aqui, o vídeo, eu vou dar um pause no vídeo, e já volto, olha lá galera, ela tá encostando, olha que massa, meu caramba, tamanho desse trem, olha, eu vou pegar ele, pra ir pra ilha de Corsa, muito bacana, olha, chique, bacanizado, ele vai encostar ali, vai abrir aquela parte traseira, tem que filmar os outros viados aqui, olha, muito massa, estamos na cidade de Nice, perto de Mônaco, aí, agora ele vai abrir ali, e vai dar pra ver os carros saindo, são belíssimos, olha lá galera, vamos pegar pra ir pra ilha de Corsa, ele vai abrir ali, a parte de trás, vai abrir aqui, dois tampões, e o pessoal sai com os carros, dentro dele lá, olha lá, tem mais aqui, tem mais, tá cheio de yake, tem um outro, tem outro yake, aqui ó, tem da Alemanha, espanha, americana, italiana, lá, se vocês olharem lá, tem onde amarram, lá no coral, lá naquele, aquele sujinho lá, também é um, é um na liua, estão vendo lá, está marrom, está marrom e cinza em cima, é um navio também, aqui tudo, olha só a construção, encostando, o barranco, olha aquela, aquela entrada, encravada na pedra lá, pra vocês verem, olha que magnífico, olha lá, em cima, estão vendo lá, em cima da pedra, peito lá, ali em cima, vem aqui, os bonsais, tudo aqui ó, é um hotel, olha lá, ele vai abrir lá, ele vai abrir, vai abrir, vai abrir, está abrindo lá, olha lá, olha lá, legal, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ele vai abrir lá, está abrindo lá, as comportes, comportes, é, sei lá, como é que chama, tudo isso aí lá, olha o operador lá, o cara que abre a rampa lá, todo de branco, todo, todo chiquérrimo, todo, vocês vão ver hein, logo, logo eu vou pegar ele hein, vou pegar ele, vou lá para a ilha de Corsa, não vai demorar muito, olha o sistema lá em cima gente, como é que funciona, saiu um fumaceirão lá em cima, o cara é espetacular hein, bora lá, vamos ver a carreta, vai sair lá, está vendo lá a carreta, olha lá, o Mercedão está lá dentro, você acha que parece que é o Merced, está vendo lá, vermelhinho, vai sair lá dentro hein, o cara vai tirar ele lá hein, caminhãozão chique, vamos ver, vai sair muita coisa, ele vai vomitar ali, até eu nunca vi não, é impressionado, eu fico impressionado, eu acho bonito hein, então gente, isso aqui é um, é um navio de cruzeiro, mas é cruzeiro próximo, não são aqueles, navio usando, tem navio de cruzeiro, que dá 3, 4 tamanhos isso aí, apesar que isso aí, é enorme gente, é enorme, são, contado aquela parte amarela, para cima ali, dá 1, 2, 3, 4 andar praticamente, mais a parte superior lá, então é um navio, que faz cruzeiros próximos né, mas é, tem navio muito maior, olha que legal aqui ó, a parte da, do porto, isso aí deve ter uma profundidade, muito grande aí, para ele chegar, olha lá os caminhãozinhos, saindo lá dentro, bacana e chique, vai sair 2 hein, o Mercedes, o outro parece, não estou vendo, que eu estou de óculos escuro, parece um, um Renault, olha lá, está saindo lá, e cabe muito caminhão, ali dentro hein, olha a carraiada, sai lá, lembra que eu falei, se dá para você pegar, e ir de carro, pode embarcar de carro, daí você chega na cidade, pega o seu carro, desce e vai embora, olha lá, os carrinhos saindo, chique né, beleza galera, vamos fechar o vídeo, vamos embora, se não ficar parado aqui, filmando navio a tarde inteira, fui, vamos embora, tchau, aí galera, beleza, estamos quase chegando em Mônaco, galera, isso aqui é a cara da riqueza, em Paris, não chega nem aos pés disso aqui hein, isso aqui é a parte, uma das partes mais nobres da França, só tem gente rica aqui, você acha que a França se resume em Paris, está enganado, a parte rica da França é por aqui ó, aqui que é a nobreza viu, aqui que é a nata da nata, Paris é cartão postal da Torre Eiffel, e o Arco do Triunfo, você voltou um pouco para trás, olha que legal aqui ó, muito bacana hein, voltou um pouquinho para trás ali, você já vê a parte pose lá em Paris, aqui é magnificamente lindo, eu vou ver se eu acho uma vaga de parar o carro aqui, vou mostrar para vocês filmar lá embaixo hein, muito lindo mesmo, não dá de ver aqui, mas aqui acho que tem uma vaga de parque aqui, vou estacionar aqui, vou mostrar para vocês ali embaixo, olha só para vocês verem a visão, falei para você que aqui é só a área nobre, da cidade, olha que lindo, que lindo, vou descer ali no mirante para mostrar para vocês, aqui tem umas lunetas ali ó, se você botar a moeda, você pode ver, observar, tudo assim, a cidade viu, aqueles negocinhos azuis ali ó, aqui tem um negócio que mostra tudo panorâmico, das partes que a gente já visitou, Nisse, e disso aqui eu fui ó, os lugares aqui que a gente visitou, nós estamos bem aqui em cima, nessa parte aqui ó, o que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou levantar o celular, é ali embaixo ó, vou no mirante agora para vocês verem, olha que lindo aqui ó, ó, aqui para cá já fica a Itália, e agora estamos, estamos passando por aqui, e vamos lá para Mônaco, São Jean, as ilhas, vou ali filmar para vocês verem, olha só galera, olha os iates, as veleiras, aqui é a parte nova de Paris ó, vocês podem ver, lá em cima tem uma, uma construção medieval, antiga, para ver se der tempo, eu subo lá depois para mostrar para vocês, essa aqui é a parte nova de Paris, olha as casas, a estrutura disso, nesses barrancos, muito bonito, os passarinhos cantando, olha o tamanho da mansão ali embaixo, será que tem riqueza por aqui? Olha só, a ilha, show de bola hein, magnifique, beleza galera, vamos embora, vamos lá que eu tenho que passar em Mônaco agora, vamos almoçar lá, as favelas lá, os barracão de favela do morro lá, rapaz, essa é a parte nobre, da França, só, isso que não está agitado ainda, certo, eu preciso ver a estrutura que eles fazem, para fazer essas mansões, nesses barrancos aí, e não cair, são verdadeiros prédios, aí é a arquitetura, apesar que parece ser um morro de muita pedra, então não é uma área solta de barro, que desbarranca, a visão é linda aqui de cima, incrível, 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 vocês viram ali na parte anterior do vídeo, que é incrível, agora quase chegando lá em Mônaco já, estamos próximos aí, faz uns 10 minutinhos, olha os rochedão aí em cima, os caras constroem casa nesses troços aí, verdadeiras mansões, que inacreditável, olha a visão daqui, lá de baixo, olha lá, olha lá para trás, aí, o mais vocês conhecem, olha essa aqui, essa enfiadeira aí, pedra, aqui na vida dele, olha aqui, olha só, olha só, rapaz, coisa mais rinda, olha só, a estrada é feita da encosta da pedra, a gente vai passar no túnel agora, ali ó, no meio dessa montanha de pedra, olha, bacana, olha, feito na rocha, muito lindo, olha, cara, é muito impressionante o lugar, tipo bacanizado, falou galerinha, vou fechar aqui, que é muita coisa, deixar para gravar mais lá em Mônaco, lá para vocês, beleza, fui,